Se você é um policial, saiba que é possível conseguir um trabalho nos Estados Unidos e exercer a sua profissão junto com os policiais americanos. Praticamente todas as polícias americanas têm uma lei regulando os requisitos mínimos para que uma pessoa se candidate a ser policial. O brasileiro precisa ter em mãos toda a documentação certa para conseguir o visto de trabalho. Além desses requisitos mínimos, são exigidos testes físicos e de aptidão com armamento e de direção veicular. Após essa bateria de testes o futuro policial se apresenta na academia de polícia para curso de formação, que pode demorar até cinco meses. Os requisitos mínimos para ser admitido em uma academia de polícia é ter o segundo grau completo. Para alguns cargos é necessário ter curso universitário. A polícia pode exigir que o candidato tenha servido nas Forças Armadas e ter dado baixa normalmente. Estar em boas condições físicas, médicas e psicológicas. Não ter sido condenado pela justiça. Ser habilitado e não ter histórico de multas ou já ter perdido o direito de dirigir. Ser uma pessoa de caráter e moral elevados. Não deve ter passagens criminais, ser usuário de drogas ilegais ou ser alcoólatra. Não ter histórico de violência ou doença mental. Estar legalmente apto a possuir e a manusear arma de fogo. O salário médio de um policial americano é de 55 mil dólares por ano. Já um chefe de polícia pode ganhar até 113 mil dólares por ano. O policial pode se aposentar em apenas 20 anos de trabalho. Lembrando que não precisa ter nascido nos Estados Unidos para ser policial. Você já percebeu que é possível viver o famoso sonho americano e dar início a uma nova etapa profissional e pessoal nos Estados Unidos. Agora eu vou deixar a dica mais importante. Não tente tirar o visto de trabalho sozinho ou contratando amadores para te ajudar. Porque a maioria desses pedidos de visto são negados pela imigração americana. Todos os policiais que conseguiram chegar lá foram assessorados por profissionais experientes. Para te ajudar, eu deixei na descrição desse vídeo os contatos de alguns profissionais brasileiros e americanos que podem te ajudar a conquistar o seu grande sonho. Trabalhar e viver legalmente nos Estados Unidos com a sua família. Aproveite e envie esse vídeo para seus amigos policiais que sonham viver nos Estados Unidos.